Olá, um bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A dirigente do Sindicato dos Empregados nas Empresas Permissionárias do Transporte Coletivo Urbano, Marlene Sátiro, esteve na Câmara de Vereadores de Blumenau para conversar com o presidente Wanderlei de Oliveira. Marlene apresentou ao presidente a preocupação com os problemas envolvendo o transporte coletivo da cidade e os recentes reajustes de impostos municipais. De acordo com a dirigente, essa situação tem deixado em alerta as entidades sindicais de Blumenau, devido à incidência direta na diminuição dos ganhos salariais dos trabalhadores. Wanderlei declarou que a reunião serviu para trocar informações sobre os movimentos feitos no Legislativo e nos sindicatos, em defesa da população, quanto ao aumento tributário Wanderlei considerou abusivos. E o vereador do Partido da República, Diogo Santos, encaminhou indicação para a Prefeitura solicitando a instalação de redutores de velocidade na Rua 1º de Janeiro, no bairro Fortaleza. Segundo o parlamentar, os veículos transitam em alta velocidade, colocando em risco pedestres e condutores no local. E o parlamentar Marco Antônio, do PSDB, solicitou por meio de indicação para a Secretaria de Serviços Urbanos manutenção nas ruas Ascurra, no bairro Garcia, Rua Maria de Jesus Leandro, no bairro Jordão e Rua João Francisco Luz, no bairro Ponta Aguda. A Rua Emílio Talma também foi solicitada pelo vereador. Segundo o vereador, roçadas, macadamização e limpezas deverão ser realizadas nas vias. E o vereador do PSDB, Antônio João Veneza, solicitou por meio de indicação o apoio da Prefeitura para fornecer areia e telas à Associação Blumenauense de Amparo aos Menores, localizada na Rua José Ficha, no bairro Asilo. Veneza disse que a indicação se destina a crianças e adolescentes da associação para que possam retornar às suas atividades recreativas. E o vereador do Partido Progressista, César Sim, solicitou que os serviços da Prefeitura verifiquem a disponibilização de todas as placas e indicação de ruas no município de Blumenau. Segundo o vereador, há inúmeras placas completamente apagadas no município, dificultando a identificação das ruas. E o vereador do Solidariedade, Zeca Bombeiro, indicou a manutenção das ruas Johan Hallisch e Matias Reiter, no bairro Passo Manso. Roçadas e limpezas foi sugerida pelo vereador para a Secretaria de Serviços Urbanos do município. O vereador do Partido da República, Diogo Santos, por meio de requerimento, questionou a Prefeitura o prazo do início da pavimentação da Rua Herman Batel. Diogo também solicitou o valor do investimento total para a realização da pavimentação da obra. E o vereador tucano Marco Antônio Van Rosken solicitou providência junto à empresa Oi Brasil Telecom no sentido de elevar o tampão do piso asfáltico na Rua Amazonas, em frente ao terminal da fonte, com o objetivo de ficar no nível da rua. Marco Antônio disse que já ocorreram acidentes e prejuízos humanos e materiais no local. E o PS disse ao vereador Veneza encaminhou requerimento junto à Prefeitura, questionando se existe projeto e cronograma para implantar uma rotatória ou uma segunda pista no final da Rua Oscar Rose, que dá acesso à Rua Frederique Yenzen, no bairro Itopá Vazinha. Segundo o parlamentar, em caso negativo, solicitou providência para instalar as referidas melhorias no local. E o parlamentar Adriano Pereira cobrou por meio de requerimento providência junto às secretarias do Executivo Municipal. Se as Rua Josefina Reiter, localizada no bairro Passo Manso, Rua João Bilinsk, no bairro da Velha, e são inseridas em algum plano de pavimentação. O vereador justificou o requerimento devido às ruas darem acesso às escolas municipais Ani Marintest e a professora Helena Hickler. E o vereador Ians Manton solicitou os correios providências no sentido de que continue entregando correspondências na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Itopava Norte. Segundo o vereador, o pedido foi feito por moradores da região. E o democrata Marcos da Rosa solicitou providência junto ao Samai para a implantação da tarifa social na tarifa de águas dos condomínios ou programa habitacional Minha Casa Minha Vida. O parlamentar solicitou à companhia de água a elaboração de um projeto e encaminhar a Câmara de Vereadores para o Legislativo regulamentar a matéria. E está valendo a lei de autoria do vereador Mário Ildebrand do PSD, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Blumenau, o Dia Municipal contra o Trabalho Infantil. O dia será celebrado anualmente no dia 12 de junho. E também está valendo a lei de autoria do presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, que institui o Dia Outubro Rosa. O objetivo da lei é conscientizar a população para os exames de prevenção ao câncer de mama. O dia será celebrado anualmente no terceiro domingo do mês de outubro. E agora vamos para um rápido intervalo. Voltamos já! O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. O vereador do Partido Democrático Trabalhista, Ivan Nates, solicitou por meio de requerimento ao presidente do Samai a convocação para uma reunião no plenário ainda neste mês de fevereiro para debater as condições que se encontra a autarquia do Samai. E para aprofundar sobre este assunto, estamos aqui com o vereador Ivan Nates. Vereador, obrigado pela presença. É sempre uma satisfação entrevistá-lo aqui. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar a conversar com a comunidade de Blumenau e parabenizar por esse novo espaço. O espaço onde a gente tem a oportunidade de conversar com o cidadão blumenauense e falar para ele das coisas que acontecem aqui na Câmara. A gente tem trabalhado muito aqui. E se o eleitor ou assim, a comunidade acompanhar o trabalho da Câmara de Vereadores vai ver que o pessoal soa e soa muito a camisa aqui, faz grandes debates. E esses debates, querendo ou não, acabam enriquecendo a cidade e melhorando a vida de cada um. A função do Poder Executivo é melhorar a vida das pessoas. É para isso que existe a política e é para isso que a Câmara tem que funcionar. Vereador, qual a importância de convocar o representante do Samai para discutir esses problemas? Nós vivemos aí um tempo de seca também, falta água na encarnação. E para debater sobre essas questões, a própria Samai, que é uma antarquia que é histórica na cidade. Bom, nós temos duas situações que são reconhecidamente pela comunidade. Nós temos dois fatos que são reconhecidos. O primeiro diz respeito à falta de investimento no sistema. É notório, não precisa de prova, de que o Samai, na última década, não recebeu qualquer investimento na ampliação de rede, na ampliação do sistema de tratamento de água, na capacitação de tratamento de água. Ora, nós temos um cano de 100 milímetros, por esse cano passa uma quantidade de água por segundo. E não tem mágica, não vai passar mais que isso. E o Samai não fez nenhum investimento nesses últimos 10 anos. Esse é um fato. O outro fato é de que, nesses últimos 10 anos, o Samai aumentou a sua arrecadação em 70%. Nós tivemos um incremento financeiro no Samai em mais de 70% nesses últimos 10 anos. Ou seja, o Samai aumentou a sua receita e não investiu no sistema. De sorte que, se a pessoa aumenta a receita na sua casa, ou seja, na minha casa, na sua casa, na casa de quem está em casa, eu aumentar a minha receita, eu ganho mais de salário, a mulher ganha mais de salário, vem um filho que ganha mais de salário. E as minhas despesas, ou seja, os meus investimentos permanecem o mesmo, é sorte que nós vamos criar uma poupança dentro de casa, dentro da nossa empresa. Arrecada, não investe, resultado, poupança. E nós temos que entender por que o Samai não tem essa poupança, ou pelo menos a gente não entende, não tem conhecimento que o Samai tenha dinheiro em caixa. Então, o que o Samai fez com o dinheiro da poupança, com o dinheiro do incremento da arrecadação? Esse é o primeiro fator. Segunda pergunta que eu quero fazer ao presidente do Samai, a Câmara também vai fazer, certamente, com nossos colegas vereadores, é com relação à estrutura administrativa do Samai. Nós queremos saber quantos funcionários tem o Samai, nós queremos saber quanto gasta com esses funcionários, essas empreiteiras, como é que elas funcionam, as empreiteiras que prestam serviço para o Samai. Nós queremos saber, por exemplo, quem mede o lixo da cidade, quem pesa o lixo, como é que funciona o sistema de pesagem, porque o lixo é pago por tonelada, como está o sistema de nova licitação de serviço de lixo na cidade. Então, nós temos muitas perguntas a fazer ao presidente do Samai, mas, principalmente, com o que fazem com o dinheiro do Samai, e qual o plano de investimento por órgão. Nós temos uma previsão de crescimento muito grande para a região de Blumenau. É óbvio que, se a gente vai crescer, nós precisamos ter plano de investimento. Então, nós vamos trazer o presidente do Samai aqui para falar conosco, certamente falar com a comunidade e dar essas explicações. Nós queremos abrir a caixa preta do Samai. Mesmo porque, nessa linha que o vereador vem comenta, a população aumenta também, e prédios. A gente está vendo cada dia mais prédios vindo para a cidade, novas construções e a demanda também aumenta. Ninguém toma água de graça no município, todo mundo paga por ela. Portanto, o dinheiro entra. Nós temos que saber o que fizeram com esse dinheiro. E, aliás, essa é uma missão do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que, sim, além de debater os problemas da cidade, fazer a investigação. E nós queremos, sim, abrir a caixa preta do Samai. E vou dizer aqui, dependendo das respostas que o presidente usé, nós não descartamos a possibilidade de fazer uma investigação mais profunda, até com a possibilidade de abrir uma CPI, que aí, com a ajuda de técnicos, ajuda de engenheiros, ajuda de pessoas especializadas, possamos colocar em público as contas do Samai. Fazer uma declaração pública das contas, da quantia, como está o Samai. Nós sabemos que algumas pessoas aí comentam que querem vender o Samai, querem privatizar, que isso é de propósito, que só não foi entregue para a FOS no governo de João Paulo Canambim por uma vírgula. Enfim, nós temos muita coisa para perguntar para o presidente do Samai e nós vamos fazê-lo aqui, com certeza. E com muita qualidade. Vereador, outro tema recorrente aqui na Câmara, até tema de requerimento do senhor, é sobre a SC-108. Inclusive, o senhor enviou um requerimento para solicitar uma audiência pública aqui. Qual que é a importância dessa audiência, até para esclarecer esses temas para a comunidade? A SC-108, lembrando, é a continuidade da Via Expressa. É, a SC-108, depois do complexo Bernardo Wolf Canverna, que é a ponte do Badenvoort, a SC-108 é a grande obra viária do nosso município. Ela é a continuidade da Via Expressa até a Vila Itopava. Ela é construída na região que mais cresce o nosso município, que é a região norte da cidade. A cidade vai crescer para a região da Itopava Central, para a região do Texto Salto, para a região da Coab, para aquela região da Itopava Zinha, é que vai crescer o município do Bernardo. Isso é fato reconhecido. E não pode crescer, se depender, única e exclusivamente, da rodovia Pedro Zimmermann. A rodovia Pedro Zimmermann, como a gente sabe, está totalmente esgotada. Não há mais possibilidade de fazer mobilidade urbana naquela região. Por isso, eu reputo a SC-108 como a obra viária mais importante para o desenvolvimento de Blumenau e até da região. Então, esse complexo vai vir da Vila Itopava, vai ligar a 470, vai se completar com Gaspar, com a nova ponte de Gaspar, com o novo acesso a Antônio Raio, que vai a Brusque. Esse complexo rodoviário, ele é fundamental para o desenvolvimento da região norte, para o desenvolvimento da Itopava Central e daquela região do Vale Itajei como um todo. Portanto, nós precisamos agora saber especificamente, primeiro, onde vai ser o traçado da SC-108, por onde vai passar a rodovia, onde ela vai, onde ela vai receber ponte, onde ela vai ser duplicada, onde é que ela vai ser pista dupla, onde é que ela vai passar, quais as desapropriações que acontecerão, quem vai ser desapropriado, quais as residências que vão desapropriar, qual o valor dessas residências. Então, conhecer o traçado da SC-108. Primeiro ponto. Segundo, acabar com esse debate de que a rúbrica da SC-108 foi para uma área, porque agora estão debatendo, um deputado dizendo que o governador tirou dinheiro da SC-108, o secretário regional dizendo que não tirou o dinheiro, só tirou a rúbrica, que a rúbrica saiu do BID e foi para o Banco do Brasil. Essa miscelânea que é o debate em torno da fonte de recursos para a construção da SC-108. E fundamental, quando vão começar, quando vão pavimentar e quando vão entregar. Porque nós sabemos que em Blumenau, tu planta um pinheiro, o pinheiro dá a pinha e a ponte não sai. Então, a nossa preocupação é essa. Está sempre uma turma puxando para lá, outra turma puxando para cá. Então, nós queremos saber, basicamente, quando vão começar a obra, quando vão entregar a obra. Para que a gente possa estar aí cobrando no pé do governador, nossos representantes estaduais, nossos deputados, que, aliás, tem que trabalhar um pouquinho mais, o menor está precisando. Então, a gente poder fazer esse debate da SC-108. É a segunda audiência pública sobre o tema que a gente aprova aqui na casa. A primeira foi no ano passado, o traçado ainda não estava definido, agora me parece que o traçado foi definido, o orçamento está pronto. Nós vamos debater com a comunidade do Póssio Central. Essas questões da SC-108, que reputo, é a obra viária mais importante da região do Vale do Itajaí. Não haverá desenvolvimento, segurança pública naquela região, o número de mortes, o estrangulamento da Rua Pedro Zimmermann, o número exagerado de acidentes, tudo isso aí tem contribuído para que a cidade não se desenvolva. Então, a SC-108 tem que ser prioridade absoluta para o Vale do Itajaí. É, e cada dia a gente tem visto mais matéria sobre esse próprio acidente naquela região. A população vai aumentando lá e os acidentes também vão aumentando, a gente acompanha. Esses dias eu fui atender um cliente meu, escritório da advocacia, na Itajaí do Póssio Central. Quando eu fui no trevo do posto de gasolina, onde tem a Caixa Econômica Federal ali, perto do supermercado top, tinha um acidente. A polícia rodoviária estadual atendia um acidente. Eu fui atender meu cliente, escritório da advocacia. Quando eu voltei, a polícia rodoviária atendia aquele acidente, ela já tinha atendido, e atendia dois acidentes no mesmo local. Nós agora, com a abertura do Instituto William Nats, que vai... que eu também gostaria um dia de marcar aqui para a gente conversar, sobre o Instituto William Nats, que vai ser aberto agora dia 27 de fevereiro, que vai trazer estatísticas de acidente de trânsito no nosso município. Nós temos na... Gustavo Zimmermann, só na Gustavo Zimmermann, na margem esquerda, 5 mil acidentes em 10 anos. 5 mil acidentes aconteceram na Gustavo Zimmermann em 10 anos. Então, isso prova de que a rodovia está estrangulada, que ela não tem segurança, que ela não perde o crescimento da Itupalva Central. Aliás, em 100 anos, a Itupalva Central não recebeu uma rodovia. Em 100 anos, desde quando o Guilherme Enzen colocava seus caminhões de leite em estradas de barro para levar a produção para o Rio de Janeiro, é as mesmas rodovias, em 100 anos. Então, não dá, né? Agora, a gente merece mais, nós precisamos mais e nós vamos trabalhar bastante nessa 68 aí. O vereador assume agora, aqui na Câmara Municipal, uma das mais importantes comissões do trâmite legislativo, que é a Comissão de Finanças. O que esperar agora dessa comissão e do planejamento dela também, agora na gestão do vereador Ivan Ates? Bom, primeiro eu quero agradecer aos meus colegas aqui da Câmara de Vereadores, que me confiaram por voto à presidência da Comissão de Finanças, que é seguramente uma das comissões mais importantes aqui da casa. Mas, com a importância que ela vem, ela também traz muitas responsabilidades. A Comissão de Finanças é responsável por avaliar os contratos municipais, é responsável por acompanhar, acompanhar as contas da Prefeitura. É efetiva o aproveitamento dos empréstimos financeiros que o município faz, se ele efetivamente está emprestando para fazer, colocando naquela obra, faz o acompanhamento de pagamentos, acompanha as autarquias municipais, acompanha a evolução da folha de pagamento. Então, a Comissão de Finanças e Tributação da Casa, ela é primordial para o exercício da vereança, do legislador. E quem está em casa me conhece, sabe que eu costumo fazer as coisas com muita prioridade, muito cuidado. Então, assumimos hoje, pela primeira vez, a comissão, se reuniu, reúne todas as quintas-feiras a partir das 13 horas. E já na primeira sessão, já despachei ao presidente CETERB para que ele explique, por exemplo, o que tem feito com o recurso das multas de trânsito no nosso município, por exemplo. Tem lá uma rúbrica de que o CETERB arrecadou 54 mil reais com multas de trânsito entre janeiro e dezembro do ano passado. Acho pouco. Houve uma queda acentuada de aplicações de trânsito. Me parece que os guardas não estão atuando porque as infrações elas continuam. Então, primeiro, nós queremos saber por que houve essa queda de arrecadação de multas e, segundo, o que fizeram com esse dinheiro. Queremos também alguns levantamentos com relação a obras que estão sendo realizadas na Vila Germânica. Já recebemos esses relatórios. Então, os presidentes de autarquia, o secretário de planejamento do município, de administração, sabe que o Ivan Ates está na comissão junto com nossos colegas e nós estamos ali observando e cuidando dos números do município. Do dinheiro, especificamente, o que fazem especificamente com o dinheiro do município. O vereador, durante todo o ano de 2013, foi o líder do governo Napoleão Bernardes por uma questão própria, por uma decisão própria, deixou a liderança do governo, mas o que esperar da gestão Napoleão e qual a avaliação que dá de ter do governo municipal, vereador? Nós temos que reconhecer que como todo casamento novo precisa de convivência, precisa de experiência. Se você vai para uma nova empresa, você demora para se adaptar, se você faz, se você vai para um novo negócio, você precisa se adaptar e não é diferente com o prefeito Napoleão. O prefeito Napoleão é um menino jovem, dedicado, comprometido, converso muito com o Napoleão, sinto o desejo dele de ser um grande gestor, de ser um homem público de carreira duradoura. Então eu vejo nos olhos dele muito desejo de fazer as coisas boas. Isso a gente sente. E ele pegou uma prefeitura com problemas, tem a operação Tapete Negro, 49 milhões em dívida, um menino com pouca experiência administrativa, tu coloca lá para ser o maior empregador do município, porque a prefeitura hoje tem 7 mil empregados, é o maior empregador do Vale do Itajaí, tu bota o menino lá, ah, o menino precisa de experiência, precisa de tempo, passou esse tempo, ele é um menino inteligente, capacitado, passou esse tempo. Agora, eu tenho certeza que nesse ano, o prefeito Napoleão começa a botar as cartas na mesa, começa a organizar o time e começa a delinear o seu mandato. Eu confio muito no prefeito Napoleão, acho que ele vai ser um dos melhores prefeitos da história dessa cidade e o governo vai começar daqui para frente. É o que eu espero, eu torço para a cidade vencer. O sucesso do prefeito Napoleão é o sucesso da cidade. Se a cidade tem, se ele tiver sucesso na administração dele, nós é que vamos escolher o fruto. Então, a gente tem que torcer para dar certo. E eu estou torcendo que dê certo e acredito que vai dar certo. E se ele precisar de mim, independente de nós termos deixado a liderança do governo e que se for bom para a cidade de Blumenau e se for aquilo que eu acredito fiamente, ele pode contar comigo. E eu quero deixar claro aqui que eu confio muito no trabalho do Napoleão e acredito que ele vai fazer uma grande administração. Galo, a história, o primeiro ano é para botar a casa em ordem, né? Depois... Exatamente. O primeiro ano a gente vai se acostumando, né? Com a cama, se acostumando com o prato de comida, depois é que a gente coloca as mãos para fora, vamos trabalhar, eu tenho certeza que ele trabalha muito. O Napoleão chega todos os dias antes das 7 horas na prefeitura e nunca sai antes das 11 horas, é comprometido, verifica todas as contas, todas as assinaturas, tem um cuidado excepcional, sabe? Eu espero que ele continue assim nesses próximos anos. Eu registro mais uma vez, eu confio muito nesse mandato desse menino aí, eu tenho certeza que ele ainda vai ser o maior político aqui da nossa região, vai chegar a conquistar até o governo do estado de Santa Catarina, é o nosso grande sonho que a gente tenha um político lá na capital do estado que possa trazer as coisas aqui para o Vale, chega de ter governador de Lágio, governador de Chapecó, governador de Joinville, governador de Florianópolis e o Vale do Itajé não consegue ter um governador, então vamos ajudar o Napoleão a ter um bom governo que ele possa produzir muito para a cidade, cidade que possa defender o nome dele e a gente possa até quem sabe um dia o tornar o governador do estado de Santa Catarina, que é o que a gente tem. Quando o político trabalha, se dedica, comprometido, tem capacidade, a população reconhece e empurra para a frente, é isso que a gente precisa. Quem ganha com o sucesso do Napoleão já disse é a população de Bumenau e é para isso que a gente está aqui, para ajudar. governador Ivonaites, então obrigado pela entrevista, sempre um prazer tê-lo aqui entrevistado no Jornal da Câmara. Obrigado, um prazer, parabéns pelo espaço, acontece sempre conosco. Obrigado, governador. Acompanhe agora os principais destaques da sessão originária da última terça-feira. O novo comandante do 23BI, Ângelo Bright, usou a tribuna no início do grande expediente. Ele destacou os projetos sociais desenvolvidos pelo batalhão e a interação que pretende estabelecer com a comunidade. Nos pronunciamentos, o vereador Marcelo Lanzarim chamou a atenção para a onda de violência registrada durante os protestos de rua. Uma verdadeira descaracterização desses movimentos que começaram legítimos no seio da família, pelas redes sociais e que não tinham envolvimento político partidário nenhum. Hoje são manifestações violentas de pessoas que vão já intencionadas a criar confusão, descaracterizando um movimento, como eu disse, legítimo e que infelizmente acaba vitimando pessoas inocentes como o caso do jornalista que estava lá fazendo o seu trabalho mostrando, inclusive, que muitas dessas pessoas acabam indo para essas manifestações criar confusão o que afastou as pessoas de bem desses movimentos e isso nós não podemos permitir nesse país. Jefferson Forrest parabenizou o PT, Partido dos Trabalhadores, pela passagem dos 34 anos de fundação. Primeiro que é importante os partidos políticos são importantes para a democracia, todos. Fortalecimento ideológico dos partidos, programática, muito importante para a democracia. Segundo que o PT tem 34 anos de história em defesa do povo brasileiro. É o primeiro partido que levou um trabalhador à presidência da república, transformou o Brasil socialmente, economicamente, todas as estruturas do país mudaram. Então, acho que nós, o PT, temos muito a comemorar ao longo desses anos todos pela presença nossa no governo federal e pelas transformações que estamos fazendo na sociedade brasileira. O vereador Beto Tribes abordou o problema do lixo e das alternativas para a geração de energia com a industrialização dos resíduos. Acho que resolveríamos no nosso município, na região do Vale do Itajaí, dois problemas. O primeiro problema que seria eliminar o lixo e o segundo problema que é da geração de energia elétrica. Com certeza, teríamos uma energia elétrica numa condição de fornecimento mais barata e o nosso município, nossa região, estaria ganhando uma grande contribuição contra a eliminação do lixo aqui na nossa região. A reciclagem do lixo nossa região já faz, faz muito bem feito, principalmente o nosso município, tirando os vidros, tirando o ferro, enfim, tirando os produtos que há possibilidade de reciclar e os outros produtos realmente deviam ser criados então essa indústria da reciclização do lixo. As obras como o prolongamento da rua Humberto de Campos, da via expressa e a conclusão do complexo da ponte do Badeford foram enaltecidas pelo vereador César Sim. O progressista reafirmou a necessidade de estruturas alternativas para a melhoria da mobilidade urbana. Nós temos que exigir da municipalidade, a municipalidade também tem que paralelamente aos controles de velocidade eletrônica que estão vindo, nós temos que ter os elevados, nós temos que ter lombada física e outras formas de controlar o transo para que juntamente com essas obras nós tenhamos mais segurança, mais tranquilidade, não tenhamos tantos acidentes e possamos dizer nós estamos vivendo em uma cidade em que há respeito ao transiunte, ao ciclista, às pessoas, isso faz parte da chamada mobilidade urbana. A Universidade do Estado de Santa Catarina divulgou a terceira chamada do sistema de seleção unificada do primeiro semestre de 2014. Esses aprovados optaram por estudar na instituição por meio da lista de espera do sistema. Os aprovados devem realizar a matrícula hoje na Secretaria de Ensino do Centro do Curso Optado ou enviar um procurador legal constituído. Os horários de atendimento podem ser obtidos com as secretarias. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais ao meio-dia e meia a TV Legislativa transmite o TVL Notícias com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Os principais fatos que ocorreram na Câmara nesta semana você confere amanhã ao meio-dia no resumo da semana. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Parlamentar, vistoria as obras de instalação da nova rede de abastecimento de água no bairro Velha Grande. Comissão de Finanças realiza a primeira reunião do ano. Câmara aprova projeto que autoriza a permuta de Ossese de Blumenau. Isso e muito mais ao meio-dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Um bom final de semana para você e até segunda-feira. Jornal da Câmara